E aí galera, beleza? Como que cês tão os seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Que merda hein Jack? Vou fazer um xixi, pô foi mal, desculpa aí, valeu Eu tava de boa, até cê pegar e fazer isso rapaz, cê tá muito bagunceiro meu irmão Cê tá tacando terror nessa casa, cê é louco Cê tem que ser mais calmo, desse jeito meu irmão Cê tá ferrado na minha mão hein Cê fica aí me mordendo, cê fica aí, ai que mordidinha doída meu irmão Ô cachorrinha tentado, ô cachorrinha tentado Ai, 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 ai E bom galera, eu tô muito de boa hoje Ai meu Deus do céu, deixa eu gravar moleque Deixa eu gravar a fim de Deus Bom galera, hoje eu tô muito de boa Só que hoje galera, o dia vai ser um dia bem corrido Vai ser aqueles dias assim que eu tenho que ir pra lá e pra cá, pra tudo que é lado, por quê? Eu falei pra vocês em um vídeo anterior que eu ia tirar um visto pra pegar e visitar os meus amigos lá em Orlando A famosa Mansão Breakman, isso mesmo, eu vou tentar ir lá visitar eles Mas pra isso eu preciso tirar o visto americano É verdade Pois é que eu ainda não... Que que foi isso Jack? Que que foi isso? O negócio tá assombrado cachorro Bom, pra ir lá e visitar meus amigos lá em Orlando A Mansão Breakman, eu preciso tirar o visto de turista Sem o visto de turista, eu não consigo ir pra lá Mano, tô com medo de pisar nesse mijo que ele fez aqui Que vocês não fazem ideia Eu vou te trollar É sério, eu juro por Deus Que eu vou te trollar Jack Eu vou te trollar, você tá merecendo cachorro Não olha com essa cara de bonitinho pra nós não rapaz Nós tá vendo a bagunça que você tá fazendo Hoje eu trolo esse cachorro Vocês ficam vendo que eu vou trollar esse cachorro Mas bom, voltando galera Eu tenho que ir lá em São Paulo Mas pra isso eu preciso arrumar várias coisas aqui Antes de eu ir Primeiro de tudo que eu tenho que arrumar Eu tenho que ir atrás de vários papéis Que esses papéis vão pedir pra mim No momento da entrevista do visto Segunda coisa, eu tenho que arrumar as minhas roupas que eu vou levar É, preciso de roupa né Quer dizer, às vezes não Terceira coisa é o Jack Que que eu vou fazer com você Jack? Me diz Que que eu vou fazer com você? Ah O Jack galera, eu vou ter que deixar ele com a minha mãe Porque minha mãe gosta muito do Jack E eu acho que é a única pessoa que dá pra ficar com o meu cachorro Então eu tenho que organizar esse monte de coisinha Eu tenho que ir pra lá e pra cá Hoje, mano, eu tô ferrado Hoje eu tô ferrado Vai ter muita coisa pra eu fazer Não sei nem se vai dar tempo de eu gravar esse vídeo inteiro Mas enfim, vamos lá Só lembrando Você que ainda não tem essa camiseta aqui Ou a blusa do canal Vai no primeiro link da descrição Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil Tá muito top Então vai lá Garante a sua que tá chegando super rápido Ô, ô Vem aqui Você vai arrumar pra cabeça comigo agora Vem cá Vem cá, Jack Jack, vem aqui Vem aqui, Jack Vem cá Vem, Jack, vem Ah, ele nem espera Fica vendo eu trolar esse cachorro aqui agora Galera, ele tem mó medo desse carrinho Vocês ficam vendo Ó o carrinho Ó o carrinho Ó o carrinho Você tem medo do carrinho, né, Jack? Eu sei que você tem medo do carrinho Seria uma pena eu te atormentar com esse carrinho, né, Jack? Seria uma pena eu atormentar você com esse carrinho, né? Opa, rapaz Onde você tá indo? Volta aqui Ó o carrinho, Jack Ó o carrinho Ai, meu Deus A porta bateu Ah Agora você tá com medo, né? Um, dois, três Jack Jack Olha aqui Jack Corre do carrinho Ah, tá com medo, né? Tá esperto, né, rapaz? Um, dois, três Pega o carrinho Corre Correu, né? Medroso Ah Oi, você latiu Você nunca latiu Meu Deus Eu tô emocionado Então vai lá, Jack Segura o carrinho Tá com medo do carrinho, né, cachorro? Tá com medo do carrinho, né? Se você não parar de bagunça Eu vou te trolar mesmo, meu irmão Escuta aqui, ó Você tá preso Tu tá preso em nome da lei Tu tá preso em nome da lei Se você não parar com essa zona Você tá vendo Você tá me ouvindo Escuta Mano, eu tô sem moral, galera Galera, sério Eu tô sem moral nenhuma O cachorro me respeita, mano Meu Deus Meu Deus Agora eu vou falar sério com você, Jack Você para Você entendeu? Não me olha com essa cara de psicopata, não Você tá comendo meus shorts Nossa, mano Bom, galera O Jack é tão terrível Que até trollando ele Ele não para, mano Esse cachorro é terrível É sério Que diabo uma bicicleta tá fazendo aqui em cima, meu irmão? Você colocou ela lá em cima? Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Foi você que brincou com a bike no escorregador? Mas que estranho, hein, Jack Que p*** é essa? Bom, trolei o Jack, né, mano? Vocês viram que ele tem mó medo desse carrinho Ai, minha perna Mano, do céu É sério Eu não sei se eu vou sobreviver, não Você tá muito baderneiro, mano Eu trolei ele E ele ainda fica me trollando, mano Você fica mordendo o meu pé Você tá loucão, é? Tá loucão, é? E ele fica olhando com essa carinha aqui, ó Essa carinha de bonitinho sua que você tem Tá achando que eu vou esquecer Que ele é baderneiro Então vai, desce, Jack Vai brincar, vai? A essa quer brincar com o carrinho? Pera aqui, então Então pede Então pede Corre O carrinho vai pra aí dentro Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah, agora ele não sai lá de dentro, galera Um Dois Opa, tá com medo do quê? Ai, o carrinho Tá se escondendo, né? Bom, galera Chega de brincar com o cachorro Agora eu preciso ir lá no centro Porque eu preciso mexer com a papelada Eu preciso imprimir um monte de coisa Pra mim lá pra São Paulo Porque sem esses papéis Eu não vou conseguir fazer nada lá Inclusive, tipo Se você não tiver com os papéis em mão Você nem pode fazer entrevista Então eu vou ter que ir lá imprimir Tenho que garantir tudo Mano, tem uma papelada, velho E bom, bora lá então Eu não vou levar o Jack, galera Eu tava pensando em levar ele Porque talvez possa demorar Vamos ver se vai demorar lá Mas eu acho que vai Então, vamos deixar ele aqui E de noite Na hora que nós voltar Eu pego e levo ele lá na casa da minha mãe Que eu vou deixar ele lá Minha mãe não quis vir pra cá Porque não tem televisão aqui Você acredita? É, eu também queria que tenha uma televisão aqui Mas a sala tá estragada Até hoje A imobiliária não veio arrumar a sala Que tá estragada Tem um buraco no teto da sala E a imobiliária não vem arrumar Eu paguei o aluguel certinho Paguei seguro não sei o que certinho Paguei mais não sei o que lá certinho Eu paguei tudo certinho Mas os caras virem arrumar aqui certinho É difícil, né? Difícil, né? A imobiliária A imobiliária tá de brincadeira com nós, Jack? O que a imobiliária tá aprontando Uma hora dessa, Jack? Tá tomando café, dando risada Na nossa cara Bom, galera Passei ali Consegui imprimir os papel E, mano Foi até bom não trazer o Jack Porque, sério Demorou Galera Tinha muito papel no negócio, mano Olha o tanto De papel, meu irmão Olha o que que é papel, tipo Você é louco Papel pra caramba Então, mano Se eu tivesse trazido o Jack Coitado, né? Do Jack Ele ia pegar Ia ficar aqui dentro do carro Sozinho Trancado dentro do carro Eu acho que é até meio perigoso Isso aí pro cachorro, né, velho? Se eu pegar e deixar o cachorro Trancado dentro do carro Eu acho que Sei lá Eu acho que não é uma boa opção Não é mesmo? Deixar o cachorro trancado Dentro do carro Isso aí que, mano Paguei Tá louco Vamos viajar Ladies and gentlemen Deixa eu abrir esses troços aqui, mano Abre esse aqui Abre esse negócio Ó o rangidinho Você é louco, tio E bom Vamos lá pra casa então Mano Sabe o que que aconteceu Na hora que eu tava vindo? Tava subindo aqui A avenida aqui, mano Quando eu olhei pro lado Tava o Cosselo e o Igão E o Anthony Do Anthony e Gabriel No meio da rua Os caras tomando uma cerveja Eu falei Não acredito, gente Aí eu peguei Parei o carro E fui lá trocar uma ideia com eles Não deu pra filmar e tal Mas eu fiquei surpreso Eu falei Ah, mano O que que esses caras Tão perdidos aqui No meio da avenida Londrina Tá ligado? Bom Vamos botar lá pra casa Porque o Jack tá nos esperando E eu tenho que arrumar Minhas malas Tenho que arrumar Algumas coisas E depois levar ele Lá pra casa da minha mãe Hoje em dia Tá bem corrido, galera Tá bem corrido o negócio Mas fé no pai Que o visto sai Vamos na correria aí Que vai dar tudo certo Bom, galera Nesse tempo Até anoiteceu Tomei um banho Troquei de roupa E deixei Pra levar o Jack Agora pra casa da minha mãe Agora de noite Porque daí Eu bato o rango Da mamãe, né mano E aí, meu irmão? Bora Vou deixar ele com a minha mãe Nesse período aí Que eu estiver viajando Então eu já tenho que levar Lá pra casa O brinquedo dele A cama dele E a comida dele E os potinhos dele Meu Deus, Jack Eu acho que é suficiente, né galera? O chinelo que ele tá comendo ali Eu acho que não precisa não Aquele chinelo ali Né, Jack? Rua Bom, então Deixa eu organizar tudo isso aqui E vamos lá Falou, mano Você vai ficar aí, rapaz Vou deixar você aí dentro Não quer ficar não? Então Bora lá então Falta só a sua ração Partiu Ração Já tirei o cachorro do porta-mala Né, gente? Alô E eu acho que eu tô me esquecendo De uma coisa Que eu preciso levar Que eu preciso entregar Pra minha mãe Que é o remédio Que ele tá tomando Toda noite Remédio aqui Vamos ver se é esse aqui Vamos levar Mãe, você vai cuidar bem do meu cachorro? Mãe Colar essa seca Pati Ó, louco, mãe Não precisou nem descer Ele já saiu pela janela Dá tchau pro papai Faz tchau Some Some Que chemeu agora, mãe E ficou, Jack, hein? Eu acho que ele vai ficar Em boas mãos Vamos ver se ele vai ficar Em boas mãos, né? Trouxe a comida Trouxe tudo pra ele E você vai ter que dar remédio pra ele, mãe Olha o remédio dele aqui, ó Sem remédio você vai tomar Bebê, vai Que não precisa tomar remédio Fala pra ele Aqui, usar salo Sem remédio Meu Deus do céu Que idioma que é esse, mãe? Você vai ter que enfiar o remédio desse na goela dele, ó Isso é coisa do seu pai fazer Sobrinho que é Bom, voltei aqui pra casa Deixei o Jack lá com a minha mãe Ei, Jack Vou ficar com saudade Também vai dar uma saudade desse fundinho aqui de casa, né, mano? Mas meus pais vão cuidar bem do Jack Que vão cuidar bem aqui de casa Então, tudo certo, né, galera? Bom, vamos finalizar tudo que a gente tem pra finalizar ali Antes dessa viagem O Renato vai comigo Mais tarde eu vou encontrar com o Renato Pra gente ir Bom, desejem boa sorte a nós Tomara que a gente vai lá E consiga, não é mesmo? Bom, vamos encerrando o vídeo por aqui, então Se você gostou, não esquece Deixa o like Que é muito importante, beleza? Se você quiser comprar uma camiseta do canal No primeiro link da descrição Você consegue garantir a sua E é isso aí Espero você aqui amanhã, meio-dia Que tem vídeo novo, beleza? Vamos nessa Muito obrigado, todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri